Alô? Oi, Márcia, como é que você tá? Tá bem? Teve mais reação da vacina? Graças a Deus. Também não, tô ótima, menina. Graças a Deus, tô bem. Bem, bem, não tô que bem. Bem, eu nunca tô, né? Sempre tem alguma coisa ali, uma sequelinha, sempre tem. Ah, tô nervosa, tô ligando pra você pra desabafar. Tô até tomando aqui um negócio aqui, porque é uma caixa de cangue. Meu Jesus. Ô, Márcia, diretora mandando mensagem pra meia-noite. Meia-noite, Márcia, não é possível, né? Ela tá morando no Japão, eu acho que ela foi pra Olimpíada de Tóquio. Não sei que jeito, que não dá pra chegar de Celta no Japão, mas ela tá no Japão. Que ela só manda mensagem pra meia-noite, meia-noite, uma hora da manhã, acho que ela põe o celular dela pra despertar. Com meu nome, meia-noite. Aí põe lá, desperta. Ela fala assim, não, olha só. É o que é isso, que bem bichado. Vou ferrar uma professora. Vou ferrar uma professora, eu vou ferrar. Vou ferrar uma professora, eu vou ferrar uma professora, eu vou ferrar uma professora. E aí vai lá, quem eu vou ferrar hoje? Ah, hoje é a Marcia, hoje é a Marli, amanhã é a Marlene, outro dia. Porque, bom, manda mensagem meia-noite, busca ativo, me cobrando de busca, daqui a pouco vai mandar eu atrás do Lázaro. Eu tô só esperando chegar a mensagem dela, falou, já que os policiais não tá achando, vamos mandar você. Falei, é, me manda mesmo, me manda mesmo. Não tem nem roupa pra isso, não tem nem roupa. O dia Solange me chamou pra ir pro sítio dela, falou, vem aqui pro sítio. Falei, Solange, eu não tenho roupa pra ir pro sítio, só tenho um tênis do bom. Eu não vou botar meu tênis bom da terra, branco, que eu comprei. Eu não tenho roupa pra trilha, eu não tenho leg pra trilha. Minha leg, meus tênis são pra asfalto, não tenho condição. Aí vai tá todo mundo lá. Aí, se os policiais não tá achando, você acha o que eu vou achar? E eles tudo armados lá, AK-47, fuzil, bazuca e eu com pistola de cola quente. Falando, vem aqui Lázaro. Ah, vai pra puta merda? Vai pra puta merda? Vai pra puta merda, ô Márcia? Como é que eu vou? Nem meus alunos não tão achando. Nem meus alunos, agora os policiais tão vendo que a gente passa, que esse negócio de busca ativo não é fácil. Outro dia, diretora, me cobrando uma atividade do hélito. Cadê a coisa? Precisamos lançar na plataforma alguma coisa do hélito. Eu falei, não tem nada, eu já fui atrás do hélito, não achei o hélito. Mas por que que não falou com o pai? Porque nem a mãe consegue falar com o pai, tá com oito meses de pessoa atrasada. Oito meses de pessoa, a mãe não consegue falar com o pai, você acha que eu vou falar? Mas por que que não falou com a mãe? Porque a avó não consegue falar com a mãe, a mãe também nem mais tá em casa. O hélito tá lá escondido. Mesma coisa, ó, esse Lázaro aí foi criado na mato, por isso que ele consegue se esconder no mato. Eu não acho o hélito porque ele foi criado na casa dele, ele consegue se esconder dentro da casa dele? O melhor lugar pra ele se esconder é dentro da casa dele, ele foi criado dentro da casa dele, ele sabe os lugares que ele consegue se esconder? Daqui a pouco a diretora vai ter que me... Daqui a pouco ela vai me dar o mandado, eu vou ter que ter o mandado pra eu invadir a cada aluno. Falei, eu preciso levar uma prova pra lançar na plataforma aqui de que tá vivo. Antes era de que ele... de que tá vivo. Eu preciso lançar alguma coisa de que ele tá vivo. Me dá um exame de sangue, me dá uma selfie, me dá qualquer coisa. Vem aqui fazer um vídeo, eu preciso lançar que esse menino existe. E eu preciso lançar que esse menino existe. Ah, mas pelo amor de Deus, como é que a gente lida com essa situação toda? Tô nervosa já. Ah, essas senhoras, o negócio de buscar... Ah, se é busca ativa, lógico que é busca ativa. Se é busca, já é ativa. Se você tá indo aqui atrás de uma pessoa, já é ativo. Nunca vi busca passiva. Como que é busca passiva? Você vai bem calminha, ou você vai com rivotril na veia. Ah, eu tô buscando, mas tô calma. Ah, é uma busca passiva, busca... É busca ativa, tudo que é busca é ativa. Se for busca passiva, chama a delivery. Aí a pessoa vem até você. A pessoa vem até você. Tá louco? Mas eu tô me compadecendo com aquelas pessoas que moram na Ceilândia, né, Márcio? Que é coisa da Brasília, do Goiás. Imagina se você foi professor do Lázaro, você reprovou ele. Imagina se você foi professor do Lázaro, você deu nota baixa pra ele, e os alunos sabem onde a gente mora. Aí fala, Lázaro tá solto. Fala, puta merda, fudeu. Porque ele sabe onde eu moro. Eu reprovei ele. Nossa Senhora, eu ia dormir no Celta também. Tem pouco que eu tava dormindo dentro do carro, eu ia deitar o banco do Celta e ia dormir lá. Pior que meu Celta nem trava, não tem aquela bosta. Eu não sei se é mais fácil ele invadir minha casa ou invadir meu Celta. Aí deu ruim. Mas também se ele entra em casa do jeito que tá, final do mês, eu não rumo nada. A única coisa que ele vai roubar é cartolina. E chamequinha que eu peguei da escola. Que de resto... Não, agora se ele invade minha casa, Deus o livre guarde. Deus tem que pegar logo esse capiroto aí, esse chuvuloído. Tem que pegar logo. Mas se eu moro lá em Brasília, eu paro de responder a diretora. Eu falo, por que você não tá me respondendo? Eu falo, porque Lázaro esteve aqui e levou meu celular. Márcio, chega. Agora só volto trabalhar quando o Lázaro me devolver. Ou a polícia. Mas é isso, Márcio. Tira lá que eu tenho que fazer busca ativa ainda. Nossa senhora, depois da Caduélia, tu tem que ir na casa da Lohan e da Ashley Sueli. Olha só. Misericórdia. Não tenho gasolina pra isso. Tchau, beijo. Com Deus. Vai achar esse menino aí, esse Lázaro. Vamos achar. Tchau, beijo. E você, ó. Você já compartilha esse vídeo. Você já curte. E você já se inscreva no canal. Porque eu preciso que você se inscreva. Então, perto dos 500 mil inscritos. Me ajuda a bater essa meta. Omar, Solange, Marlene, Cleópatra. Quem é você? Geitrudes? Silvana? Quem é você, Beatriz? Bianca? Aristotélia? Quem é você? Se inscreve no canal aqui e compartilha e curte esse vídeo. Beijo no seu coração. Beijo pra direita, pro direita, pro direita. E vamos, polícia, pegar esse Lázaro. Misericórdia, Jesus Cristo. Nossa senhora. Já botei o nome dele na novena. Mas não pra abençoar. É pra pegar. Falei, Jesus, isso aqui não é pra abençoar, não. Isso aqui é pra pegar. Mas tá amarrado.